estou aqui para mostrar para vocês, tem uma chinelinha aqui, vou deixar mais perto, ela não é fio, eu nem sei qual é fio, é fio 4, aqui está dentro do meu irmão, aqui está minha linha, aqui é minha linha, aqui é do meu pai, e aqui está uma chupinha, uma chupinha, olha só, deixa eu pintar mais, ela arrasa, essa pipa aqui, eu e meu irmão fizemos, ela vai estar aí, aí na descrição, então, eu e meu outro amigo lá, eu e meu outro amigo fizemos a pipa, só que nós não gravamos aqui o telefone do meu irmão, acabou a bateria, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer uma pipa, não é hoje, vai estar no vídeo na descrição, amanhã, 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 quando chegar o sábado, domingo, eu vou fazer um vídeo que, eu e meu irmão fazer ninguém é rininha, de valendo isso aqui, a carretilha, essa pipa, essa, e só, essas duas pipas, a carretilha, e essa aqui, essa pipa, e isso aqui, e mais essa linha, que eu vou ligar com ela, mais essa linha, não, vai ser essa linha aqui, ó, isso aqui vai ser valendo, então, vai agora, Felipe, olha aí, eu tô aqui, a carretilha deve estar, aqui ó, a carretilha deve estar, aqui ó, a carretilha deve estar, aqui ó, a carretilha deve estar quebada, mas ela está quebada, mas ela enrola um rolamento forte, aqui ó, quer quebada aqui, e aqui ó, não tô pegando, tá muito preto, ela é um rolamento pra caralho, olha, corre pra caralho, deixa eu pegar aqui, a carretilha, essa linha aqui, então, ela é uma topa, que eu tinha comprado antes, a carretilha rola, essa pipa aqui, essa pipa aqui, eu comprei hoje, daí meu irmão, daí eu rasguei, daí nós escapamos, então, é, vamos esperar a carretilha parada, eu tô aqui, porque minha mãe já chegou ali, aqui, tem que pegar lá, eu não acho, como, e vai ter lá para, essa linha aqui do meu irmão, tem que levar um leisão aqui, que era o meu pai, daí meu pai deu pra ele, e vai arrumar, nem meu irmão, nem eu não fiz o vídeo, daí aqui, aqui, meu pai roubou o leisão, nem me deu, mas no sábado, tu vai ver o vídeo que eu não vou fazer, se quiser se inscreve no canal, nós já fizemos, sabe o vídeo de carrinho? É, deixa o like no vídeo aí, rapaziada, se vocês quiserem, se vocês quiserem que me dê mais, mais um vídeo, dá muito like, muito, muito like, e me segue no Twitter, no Instagram e no Facebook, tá? Eu não sei como se coloca no Twitter, valeu, valeu, amigo!